E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje estou aqui para mais um react de Joshua Bassett. Ele fica lançando aí música que tem as fofocas por trás e aí eu tenho que vir aqui comentar, fazer uma análise de todas essas letras e bora logo começar isso aí. Bom, nesta sexta-feira, dia 25 de fevereiro, o Joshua Bassett lançou o novo single dele, Doppelganger. Vem aí pouco tempo depois que ele lançou aqueles três singles, Crisis, Sammy Free e Secret, que meio que fechavam a história dele com Olivia Rodrigo. E agora vem esse Doppelganger que ele está falando que não superou alguém. Essa foi a única coisa que eu já ouvi pela prévia que ele liberou e agora vou escutar a música inteira, entender o que ele está falando ali nessa letra. Eu sei que só de ouvir pela primeira vez, obviamente, já surgem dúvidas. Será que ele está falando sobre Sabrina? Será que está falando sobre Olivia Rodrigo? E aí vou analisar a letra e tentar adivinhar. O Joshua vai lançar o clipe dessa música também. E assim, pela prévia, parece que é um clipe que também entrega bastante coisa. Mas, dessa vez, eu vou analisar só a letra porque o clipe sai duas da manhã e aí fica um pouco complicado de assistir. Mas o que eu já posso adiantar do clipe é que muitas pessoas acharam a atriz parecida com a Olivia. E o nome da música é Doppelganger, que significa sósia, né? Uma pessoa muito parecida com a outra. Mas eu tenho um ponto pra fazer aí, que é a Kiara, que é a menina que é a protagonista do clipe, é muito amiga do Joshua. Eles são super amigos. Então, talvez ela só tenha sido escolhida pra estar ali por ser muito amiga dele mesmo e não tem a ver com a aparência. Até porque Secret é uma música que, no final das contas, eu associei muito a Olivia. E o clipe tem uma menina loira que de costas parece muito a Sabrina. Então, eu vou ignorar a barulha da atriz por enquanto. Mas, depois que eu assistir o clipe, aí eu acho que talvez as coisas possam ser diferentes. E também, depois de analisar essa letra, né? Não sei ainda o que tá falando a letra, então bora começar logo. Se você já gosta de react, não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal pra outros reacts e outras análises. Também falo muito de filmes e séries aqui. E é isso, bora. Ok, tô com a música aqui no computador. Também coloquei a letra, caso eu não entenda alguma coisa, pra eu dar uma espiadinha aqui e entender melhor o que ele tá falando. E vamos ouvir, e depois eu conto o que eu achei. Anciosa. Exatamente, que saiu na prévia, né? Ele falando que acha que não superou ainda a pessoa como achou que tinha superado. Tem uma cafeteria favorita deles aí. Isso me lembra a Sabrina. Porque tem toda essa história do latte, né? Que ele é almond milk. Depois eu explico. É. É muito bonitinha. A vozinha. Eu não aguento, Joshua. É, doppelganger vem muito aí, né? Ele viu alguém que parecia com ela na cafeteria favorita deles. E no... Em Skinny Deepin, será? Agora. Ela usou um vestido amarelo igual ao que ela tava usando quando a gente se conheceu. É, eu tô achando que ele tá muito na bad aí ainda. É um término que não teve um capítulo encerrado aí. Hum, a parte de mim estava esperando que a gente teria uma chance de conversar. Isso agora eu achei que ia pra Olivia. Ai, Jesus. Não sei. Eu acho que eu não vou ter uma opinião concreta no final dessa música. É, uma sósia nunca poderia assumir o seu lugar. Mas, não sei. Ai, Jesus. Nossa, gostei dessa parte como a música é uma crescida, né? E pontes. Pontes são tudo pra mim. Gostei. Essa música, eu acho que é o clássico Joshua, né? É, ele ali bem a voz, com o violãozinho, um instrumento leve por trás. A voz dele, assim, bem o quê? É ele tocando e cantando. E que eu acho que deixa muito honesto, né? Eu acho que é uma música que é capaz dele ter feito até rápido, assim, pra lançar. Mas, a letra... Eu fiquei bem confusa. Vamos analisar faixa por faixa... Letrinha pro letrinha, pra gente tentar entender de quem que ele tá falando aqui. Não sei. Tá, o começo e o refrão são iguais, né? Ele tá falando, eu acho que eu não superei você o quanto eu achava que eu superei. E aí, ele fala, eu vi alguém que parecia com você no nosso café favorito. E aí, em Skinny Jipping, a Sabrina canta exatamente isso, né? É uma quarta-feira, eu estou indo pra essa cafeteria e ouço o barista chamando o seu nome com Oat Milk Latte, né? Que é o latte de leite de aveia. E aí, ela vira e ele tá lá. Então, ela conta toda uma historinha sobre encontrar essa pessoa numa cafeteria. E agora, o Joshua tá falando que viu uma pessoa parecida com ela numa cafeteria. Então, meu primeiro instinto é achar que é a Sabrina. E aí, ele fala, parte de mim estava esperando que a gente teria uma chance de conversar. E aí, eu acho que eu ainda não superei você como eu achei que tinha superado. E assim, de fato, Joshua, em algumas entrevistas, no final do ano passado, quando ele tava divulgando Crisis, Secret e Set Me Free, ele falou que ele tava muito bem sozinho, que nesse momento agora ele queria ser solteiro pra trabalhar um pouco mais nele e tudo mais. Então, eu imagino agora, pensando um pouquinho no que eu li, que é pra Sabrina. Porque eu acho que o término entre Joshua e Sabrina, inclusive, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a relação dos dois, eu tenho um vídeo de linha do tempo explicando como é que foi. E aí, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem e depois me entenderem. Mas, pelo que eu entendo, o término deles foi um pouco complicado. Nenhum dos dois queria terminar, mas meio que por conta de tudo que tava acontecendo no ano passado, com toda a treta do triângulo amoroso, a relação deles não resistiu, né? Eles acabavam brigando por isso, acabou surgindo coisas que, assim, impediram eles de ficar juntos de certa forma. E você percebe que os dois até tão bem, porque eles se reencontraram já depois do término, num show do Harry Styles, alguns fãs tiraram foto e eles estavam bem. Só que eu acho que a relação acabou de uma forma não resolvida. E por isso faz sentido Joshua estar falando aí que acha que não superou ela como achou que tinha superado. Mas vamos voltar pra letra aqui. Agora vem uma parte que ele já tinha liberado na prévia, que ele tá falando. Eu passo muitas noites decorando falas, pensando no que eu posso dizer. E depois de tanto tempo, será que eu vou lutar ou vou embora, né? E aí eu acabo fugindo nesse esquema. Mais ou menos isso. Eu tô traduzindo aqui na minha cabeça. Mas, quando eu vi ele, ah, eu passo muitas noites decorando falas, eu falei, putz, Raíssa Music é da Music é da Sirius, eu livi a Rodrigo. Só que agora ele tá pensando, na verdade, assim, eu fico muitas noites decorando falas, do que ele quer dizer pra ela. Então, não é necessariamente uma coisa relacionada à atuação, e sim o que ele gostaria de dizer pra ela que nunca foi dito. Então, essa parte fica um pouquinho mais ambígua quando você fala assim, né? E aí ele fala, eu sei que a gente tá ficando mais velho, nós estamos seguindo em frente, mas em todo lugar que eu vou, eu vejo o seu rosto. E aí é isso. Getting older, não sei exatamente o que quer dizer, todo mundo tá ficando mais velho, né? Não tem nenhuma referência muito explícita aí. E aí vem o refrão de novo. E aí tem, She wore a yellow dress, né? Ela usou um vestido amarelo, o mesmo de quando a gente se conheceu. Aí agora eu vou fazer a minha pesquisa aqui. Uma pesquisa longa, aprende mente. Ok, não cheguei a nenhuma conclusão definitiva sobre esse vestido amarelo. Olhei o Instagram de Sabrina e de Olivia, não tem nenhuma foto muito emblemática usando amarelo. de paparazzi. A Sabrina tem algumas fotos de vestido, especialmente quando ela tava gravando o filme dela pra Netflix, que tem o The Order, que também participou de High School Musical The Musical The Series. Mas tem uma foto pra mim que veio na minha cabeça direto, assim, que é na divulgação de High School Musical The Musical The Series da primeira temporada, que a Olivia tava com um terninho amarelo. Não era vestido, mas ele era bem larguinho, assim, as calças eram meio flare, assim, que fica larga. Tinha uma vibe de vestido. Mas aí, talvez esteja pensando muito demais, esteja um momento muito privado deles e que ninguém nunca viu foto. Então, eu acho que não dá pra tirar muita coisa desse vestido amarelo especificamente. E aí ele fala, até quando eu fui embora, eu ainda estava em pedaços, tentando encontrar uma razão por quê. E aí, essa parte eu acho que é muito importante. Por quê? Em Crysis, ele fala que ele, que ela que terminou. E Crysis é uma música que todo mundo entendeu que seria pra Olivia. O Joshua até meio que se abriu sobre isso, apesar de não ter citado o nome dela diretamente. Falou que realmente era sobre a situação. E aí, se aqui ele tá falando que ele foi embora, então ele não tá falando sobre o arrastamento da Olivia, que ele contou que ela foi embora. Então, aqui eu acho que pode ser mais um indício de que ele que terminou. Até porque eu sinto que um dos motivos pelos quais ele terminou com a Sabrina, que ele deve ter falado assim, ó, eu não quero mais te arrastar pra essa confusão que eu tô no meio. Então, ele terminou mesmo amando ela ainda, porque ele achou que tava muito confuso tudo isso. Então, é justamente o que ele fala aqui, né? Até quando eu fui embora, eu ainda estava em pedaços, tentando encontrar uma razão por quê. E aí, isso aí eu já penso em Sabrina. E aí, agora ele fala, né? Eu estou morrendo de medo de te ver, mas queria que essa pessoa que parece você fosse você, né? E o pior de tudo é que eu nem sei por quê. Mas essa parte aí eu já fico em dúvida, porque eu estou morrendo de medo de te ver. Eu já associo a Olivia. Porque, especialmente que agora eles vão ter que se reencontrar nas gravações de High School Musical, eu imagino que surge aquela tensão, né? E agora? O que a gente vai fazer? Eles não se falaram desde que rolou tudo. E, ao mesmo tempo, ele já encontrou a Sabrina no show do Harry Styles. Será que esse é um sentimento que surgiu depois de tudo que rolou no final do ano passado? Essa é uma música realmente nova que ele lançou agora e que ele escreveu recentemente? Porque as músicas que ele lançou no final do ano passado, ele já tinha escrito há muito tempo e ele realmente segurou, porque ele não queria lançar antes. Essa aqui, quando será que ele escreveu? Essa aqui eu acho que é uma informação muito importante. Que, infelizmente, ainda não sei. Se ele falar, eu acho que vai ajudar a decidir algumas coisas aí. Outro ponto da letra que eu queria comentar é a parte que ele fala. Parte de mim estava esperando que nós teríamos uma chance de conversar. Essa é uma parte do refrão que ele fala de encontrar a pessoa favorita na cafeteria. Essa parte, eu penso diretamente na Olivia, porque ele contou numa entrevista no final do ano passado, que desde que toda a confusão rolou, né, com o Driver's License e o Triângulo Amoroso vindo à tona e uma galera começando a acompanhar a história deles, a Olivia nunca quis conversar com ele. Ele disse que tentou falar com ela algumas vezes, mas ela nunca deu abertura pra eles conversarem, tentarem resolver o que estava errado ali. Essa parte de parte de mim esperava que a gente teria uma chance de conversar, pode ter a ver com essa história, deles nunca terem conseguido se acertar. Mas também pode ser uma coisa ali muito específica dele estar falando Ah, eu vi você, vi alguém que parecia com você na nossa cafeteria favorita e aí eu fiquei triste que não era você porque eu queria conversar com você. Enfim, aí pode ser também pra Sabrina. Sabe como essa letra é muito umbigo, gente? Eu tô assim... Não tenho uma opinião formada sobre ela e eu acho que eu não vou conseguir ter até o final desse vídeo. E aí aquela ponte que fica mais intensa, fica bem legal, ele fala a verdade é que ninguém é como você e um coração não pode ser mentido, né? Não pode... Alguém não pode mentir pro coração e uma sósia nunca poderia tomar o seu lugar. Mas é engraçado dele estar falando tanto de uma sósia e colocar a menina que parece a Olivia no clipe. Tá vendo? É muito confuso. Não dá. E é isso. Agora o final da música é ele repetindo ali a parte do refrão, né? Enfim, essa letra, pra mim, uma parte vai pra Sabrina e uma parte vai pra Olivia. Pensando... A letra me deixa confusa. O clipe que eu ainda não assisti também me deixa um pouco confusa porque se você for pensar na ideia de sósia, ter uma menina igual a Olivia no clipe é um pouco assim... Hum... O que que tá acontecendo aqui? E as cenas que eles dividem, né? Eu vi pela prévia, tem uma cena que eles estão no carro, o carro é muito emblemático pra relação de Olivia e o Joshua, tem momentos eles tocando piano juntos, é uma coisa muito intimista. Então o primeiro instinto é falar que é a Olivia, que ele tá lembrando, tipo, depois de tudo que rolou no ano passado, de Secret, Christ, Sam and Free, vai que a Olivia ouviu, ouviu a versão dele e falou, tá, agora eu quero conversar com ele e vamos ver o que acontece. Até porque a Olivia terminou com a Dan Faze, que tava namorando, né? Saiu rumores aí, até que rolou uma traição dele no ano novo, mas depois confirmaram que eles tinham terminado. E aí agora que a Olivia tá solteira, quem sabe, e eles decidiram conversar e surgiu essa nova faísca aí. Não temos como saber. Ao mesmo tempo, essa coisa da cafeteria me lembra muito Sabrina, especialmente por causa de Skinny Dipping, né? Que é toda essa imagem construída ao redor dele se reencontrando num café. E aí pra mim isso é muito marcante. Pensando na relação também do Joshua com a Sabrina, como tudo pode ter terminado sem uma resolução aí, e como eles acabaram terminando, não porque eles pararam de gostar um do outro, mas sim por causa de outras coisas envolvidas, aí eu também penso que pode ser sobre a Sabrina. Então, assim, é isso. E antes da gente sair, eu também tenho mais um ponto que é muito engraçado, em que Deja Vu, segundo o single do Sauer, da Olivia Rodrigo, ela fala, né, quando você... que o Joshua tá fazendo tudo com a nova pessoa que ele fazia com ela. E aí a ideia de Deja Vu é sempre ficar revivendo momentos. E a ideia de Doppelganger, de ver uma pessoa que parece a outra, me associa com a ideia de Deja Vu. Posso estar surtando? Sim. Mas, também, enfim, é uma coisa que eu penso ali, Doppelganger e Deja Vu, eu acho que são ideias que se aproximam em determinado momento. E Deja Vu era pro Joshua, provavelmente, né, então, quem sabe Doppelganger seria uma resposta? Enfim, gente, não sei. Realmente, assim, só com a música, eu acho que tem muitas evidências pra cada, e pra mim ficou muito difícil de descobrir. De qualquer jeito, eu amo analisar as letras, tentar descobrir as sofocas por trás, e eu gosto que ele coloca detalhezinhos ali pra gente analisar e tentar tirar disso. E é isso, bom, comentem aqui o que vocês acharam. Vocês acham que tá mais fácil identificar se é pra Sabrina ou pra Olivia, ou vocês acharam que ficou tão confuso quanto eu achei? Comenta tudo pra gente conversar. E aí, quando sair o clipe, eu vou comentar aqui também no vídeo o que eu achei, se ajudou a clarear alguma coisa, se Joshua falar quando ele escreveu essa música, acho que também ajuda, né, se ele escreveu depois de todo o rolê do final do ano passado, talvez tenha mais chances de ser pra Olivia, enfim, vamos analisar, conversar aqui nos comentários, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, assistir aos vídeos da linha do tempo do Joshua ou da Sabrina, e também ao React, que também é uma super análise das três últimas músicas dele, e é isso, a gente se vê no próximo vídeo, beijos!